Olá, olá, olá! Começando o Quarentena Literária, Literatura Solidária. Oi, Jéssica Balbino, tudo bem? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo ótimo e com você? Tudo ótimo também. Hoje a gente vai falar sobre solidariedade na literatura. Sim, que é um tema que é muito urgente, muito necessário, né? A gente falar sobre solidariedade em plena quarentena é para lá de urgente, né? A gente precisa levar esse tema. É legal que a quarentena literária está chegando a novos ouvintes, então é importante falar um pouquinho do Rabiscos, que eu sei que tem pessoas que estão começando a ouvir o Rabiscos agora, mas eu quero deixar claro aqui que o Rabiscos já existe há um ano e meio, um pouquinho mais? É um pouco menos, né? Não, é um pouco mais, é um pouco mais. Um pouco mais de setembro faz dois anos, né? Sim, sim, a gente existe aí há quase um ano e oito meses. Um ano e oito meses, mais ou menos. A gente já caminha sozinho, já usa o piniquinho, já... Eu quero convidar o pessoal para conhecer o programa, então, quem está ouvindo no Spotify, no Deezer, seguir a gente, ver os episódios passados, tem muita gente legal produzindo literatura que passou por aqui, né? Sim, o Rabiscos aí já tem uma história e uma gama, um leque de entrevistados muito importante. Então, vale, pare agora, volte outra sequência, você vai entender, porque além da gente contar, se a pessoa ouvir na sequência, ela vai entender a nossa história, ela vai entender também um tanto da história do país, da literatura que está rolando, que a gente não deixa de mencionar, enfim, o que está acontecendo no cenário nacional, né? A gente tem tanto episódios feitos por temporadas, que são os temáticos, quanto episódios avulsos com convidados, e como episódios avulsos de opinião, onde é só participar eu e a Jéssica, então dá para ter vários caminhos aí para agradar todo mundo. E lembrando que a gente está gravando, então, por telefone, à distância, obedecendo aí as recomendações da OMS, não estamos indo na rádio, estamos ficando em casa, estamos gravando com os convidados via WhatsApp, e está funcionando, e a gente está obedecendo aí esse lema de ficar em casa, apesar de sermos a minoria, porque hoje já está bastante gente descumprindo esse lema de ficar em casa. Ah, eu posso falar, vou falar, eu estou puta, eu estou puta com a galera que fura a quarentena, eu estou nervosa. Nessa quarentena, a cada episódio, eu nunca estou bem, eu nunca estou plena, eu estou sempre brava, porque as pessoas furam a quarentena, quer dizer, cada dia é um margulho diferente, o de hoje é a galera que fura a quarentena, a pessoa, ela mente para si, então ela fala assim, nossa, eu vou só ali na casa do meu amigo, e ele vai chamar só mais 10 amigos, e a gente vai ficar tomando um vinho, isso não é furar a quarentena, eu vou só correr com 12 pessoas, eu vou subir morro e suar do lado dessas 12 pessoas, eu vou só dar um rolando de um pinheiro sem máscara, e ficar me exercitando nos aparelhos de halteres que tem ali, e deixar tudo suado, deixar minha secreção ali, a pessoa está o quê? Ela está desse jeito, as pessoas estão furando a quarentena, eu vou só no banco, no supermercado, na perfumaria, e na loja de departamento, com mais 5 amigas minhas, ou gente, me respeita, respeita as outras pessoas, porque assim, de verdade, eu não tenho nada com a vida das pessoas, e cada um faz exatamente o que quer, não estou aqui para divulgar ninguém, só que numa pandemia, você não decide só por você, porque quando você vai num churrasquinho do teu amigo, vai dar um rolezinho, sai e vai ficar com alguém que é de fora, e está aqui na cidade, e tudo mais, você coloca em risco muitas outras pessoas, você pode ficar infectado, pode ficar sintomático, pode espalhar isso, na hora que você for no supermercado, e aí uma pessoa idosa pode pegar e morrer, uma outra pessoa que não está idosa, pode pegar e passar para uma pessoa idosa, quer dizer, é assim que se dá a contaminação comunitária, que é a fase que a gente está agora, então não resolve, e outra coisa também, o prefeito, olha, ele não dá uma dentro, ele suspendeu os editais, agora ele flexibiliza a quarentena, eu quero só ver, eu estou contando aqui o número de casos, daqui 20 dias, eu quero só saber, porque no dia que ele flexibilizou, não tinha ninguém na UTI por Covid, hoje eu já tenho duas pessoas, então eu estou aqui só contando, eu estou aqui fazendo, eu espero que eu possa continuar contando, que o egoísmo das pessoas permita que eu possa continuar contando, mas tudo bem, é isso, estou brava, mas vamos ao que interessa. Mas não tem problema, a gente já acostumou a começar o podcast, o episódio, com uma revolta, e a revolta da vez é essa, e é válido, nós somos rebeldes, seremos sempre. Nossa, eu fico muito nervosa, nossa, eu fico incrédula, porque de verdade, o que a pessoa pensa, ela se acha tão especial, a ponto de falar, comigo não acontece, com a minha família não acontece, mas e a família dos outros, e as outras pessoas, você sabe se todo mundo, quer pegar a Covid, porque você pode passar para o entregador, que vai na porta da sua casa, deixar a pizza, e ele pode passar para a mãe dele, que é idosa, então assim, é um pouquinho mais de empatia, nossa, por favor, porque ninguém vai morrer, se você ficar dois meses em casa, sossega o rabo em casa, por Deus, quanto antes a gente fizer isso, quanto antes a gente sai dessa situação, mas enfim, vai durar 87 anos, porque as pessoas não conseguem ficar em casa. Falando em empatia, então vamos entrar no tema da literatura solidária, eu quero agradecer especialmente, a Maísa, que foi a pessoa que fez a ponte, com o convidado de hoje, a Isa de BH também, que me mandou um salve, que fez a ponte, que fez o contato entre a gente e o convidado, e nós descobrimos essa figura interessantíssima, que é o Romano Rocha, que é comissário de voo, e que escreveu um livro, falando sobre a sua região, o livro chama Um Vale que Vive em Mim, e ele é do Vale de Jequitinhonha, ele é através de crônicas, prosas, poesias, ele colocou todo o seu sentimento por sua terra natal, que eu acho muito louvável, muito bonito, e ele fez esse livro pensando na sua região, no Vale de Jequitinhonha, através da cidade de Araçuaí, ele está destinando todo o lucro da venda desse livro para o hospital da cidade, que se chama Hospital São Vicente de Paula, ele conta um pouco a história, porque ele decidiu fazer isso, foi quando ele viu o hospital passando por sérias dificuldades, o Vale de Jequitinhonha, que é uma região pobre do nosso estado, do nosso país, o Nordeste de Minas Gerais, que tem o índice de IDH baixo, e ele pôde falar um pouco, sendo morador, sendo de lá também, sobre a situação, e sobre essa atitude tão bonita, que foi publicar o livro para ajudar a sua cidade, na descrição aqui do episódio, a gente colocou o valor do livro, que é 30 reais, a forma de você ajudar a comprar nesse livro, ele entrega para todo o Brasil, tá? A pessoa deposita direto na conta do hospital, ou seja, nem passa na mão do Romano esse dinheiro, ele disponibilizou o WhatsApp dele, e-mail, Instagram, está tudo aqui na descrição do episódio. Eu gostei, eu adorei o livro, eu acho que é importante a gente falar do que mais do que a atitude altruísta que o Romano teve, é um livro que tem uma qualidade literária muito legal, é um livro muito gostoso de ler, eu sentei lendo uma tacada só, é uma delícia mergulhar nesse universo dele, que ele conta com muita propriedade, com uma voz muito particular, e muito gostosa. É quase um radialista, né? Sim, eu disse que foi, tem uma voz literária mesmo. Ah, você está falando da voz literária, eu estou falando da voz física. A voz dele é bonita. é uma voz muito legal, é a voz de comissário, né? Comissário, obrigada. Mas ele é ótimo, assim, é uma delícia ler o livro dele, então tem uma qualidade literária muito importante, assim, também ali no livro, na forma como ele conduz, na maneira como ele escreve ali os textos, que são textos curtos, né? Então é um livro que é muito fácil de ter lido, muito gostoso, e que eu recomendo muito. E eu fiquei muito tocada com as textos do Romano, porque eu acho que reconhecer o próprio privilégio é isso. É tipo, você faz um livro, mas você praticamente distribui esse livro, né? E você reverte isso para a sociedade natal, para pessoas que realmente precisam, para um hospital. E se se preocupar, de fato, com a saúde dos outros, né? Eu sempre bato muito numa tecla, porque as pessoas se incomodam muito com o corpo alheio e unam a desculpa da saúde, mas, poxa, se você estiver preocupado com a saúde de alguém, você faz o que o Romano está fazendo. Não vem fiscalizar meu prato e minha balança, não. Vai doar alguma coisa para o hospital. E ele está doando o que ele tem de mais bonito, que é a criação dele, que é a arte dele. Eu achei muito bacana mesmo, assim, eu fiquei muito emocionada com a postura e com a forma como ele se colocou e como ele desenhou toda essa campanha, assim, você percebe que tem muita verdade, né? É, eu achei de uma sutileza muito grande o livro de transporta para o vale mesmo. Você consegue identificar muitos pontos incomuns que a gente tem morando tão longe. Você consegue saber que as pessoas que estão num canto, estão no outro, têm aflições em comuns, têm uma infância parecida, têm uma luta semelhante quando se trata de coisas internas. E é muito legal poder ler isso com essa proposta, com esse objetivo. Então, muito obrigado, Romano Rocha, por ter participado. a gente vai colocar no ar a entrevista com ele, que foi muito legal e a gente volta depois com o final do episódio. Vamos lá, Jéssica? Vamos lá. Então, vamos lá. Romano, muito prazer estar falando com você, muito legal o seu livro e eu queria que você falasse um pouco para a gente, antes de a gente falar do livro de fato, da história, da produção do livro, que a gente ouve muito falar do Vale do Jequitinhonha, né? Nós estamos aqui no sul de Minas, estamos longe e você tem um livro sobre o Vale do Jequitinhonha para ajudar o vale, né? Isso é muito legal. Queria que você contasse um pouco pra gente, então, a sua relação com o Vale do Jequitinhonha, o que ele te representa e o que ele é hoje pra você. Olá, Tadeu. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu querido Vale do Jequitinhonha e também do meu livro Um Vale que Vive em Mim. Bom, eu sou natural de Araçuaí, que fica localizado no médio de Jequitinhonha e posso dizer que o Vale representa a minha existência, a minha essência, a minha autenticidade, a minha raiz, os meus valores, né? Eu tenho muito orgulho de ser de uma região que, embora desprovida de recursos, tem um povo maravilhoso que é capaz de fazer arte e sorrir apesar das adversidades. Então, o Vale, ele tem uma representatividade muito grande e muito importante na minha vida. Oi, Romano. Prazer falar com você. Muito bacana o teu trabalho. Eu gosto muito quando as pessoas conseguem reunir o que elas fazem e ajudar o próximo. Eu acho que isso é muito massa. Acho que os tempos duros que a gente vive pedem isso, né? Existe uma urgência em a gente ajudar as outras pessoas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, sobre o processo criativo, sobre a ideia, como é que veio pra você a ideia de escrever, de falar sobre o teu vale e de contar essa história, né? Que é sempre muito estereotipada quando a gente lê, quando tem esse olhar de fora, sobretudo na televisão, quando repórteres que nunca pisaram lá pisam pela primeira vez e exploram só o viés da pobreza e tudo mais. E aí no seu livro você traz um viés diferente, um olhar de quem é de dentro. E eu acho que ninguém melhor do que quem é de dentro pra trazer um olhar sobre aquele ambiente e tudo mais. Então, por exemplo, quem vive na periferia, falar da periferia é sempre mais rico do que um classe média falando. e assim você vindo do vale falando sobre ele traz esse olhar riquíssimo. Mas eu queria entender o processo criativo. Quando que você decidiu fazer o livro? Se quando você fez já foi pensando nessa ideia de fazer as doações pro hospital ou não? Como é que isso se configurou? Olá, Jéssica. Muito boa noite. Prazer falar contigo. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da minha região, do meu livro. Então, na verdade, eu sempre tive por hábito, desde muito cedo, escrever crônicas, principalmente, coisas do cotidiano. Normalmente, eu sou tomado por uma emoção, aquilo começa a, entre aspas, me incomodar e eu preciso passar pro papel. É um processo que acontece desde muito novo. E eram textos que eu guardava pra mim. Com o surgimento das redes sociais, eu passei a publicá-los. E, a partir daí, as pessoas começaram a gostar, a lerem os textos, a gostar e também sugerirem a publicação de um livro. Então, eu postava um texto e recebi um feedback. Romano, olha, seu texto é maravilhoso, me tocou, me fez refletir, me fez sorrir. E, a partir daí, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de escrever um livro. Mas não tinha inicialmente a pretensão. Uma grande amiga minha, da cidade de Rubelita, que a próxima era só aí, Darla, ela se apaixonou pelos meus textos, os reuniu e mandou confeccionar um livro artesanal. E me presenteou. E falou, olha, isso aqui é um incentivo para que você escreva um livro de verdade. E eu tenho um filho que também costumava ler os meus textos e um dia ele falou assim, pai, eu quero um dia ler um livro seu e conhecer a sua famosa Araçuaí. A partir disso, a coisa se tornou mais mais forte e mais viva no meu coração. E o desejo de fazer alguma coisa em prol do próximo também por coincidência passou a ser uma prioridade na minha vida. Eu, com a idade, com a maturidade, eu passei a entender que o que dá sentido à minha vida é servir, é tentar de alguma forma transformar a vida das pessoas. E certa vez eu vi uma matéria que falava que o hospital de Araçuaí era o quarto pior do estado de Minas Gerais. Eu devia ter uns 16, 17 anos e eu nunca me esqueci disso. Aquilo me doeu, me incomodou e aí eu procurei o hospital. Eu tenho um grande amigo que trabalha lá e falei desse meu desejo de escrever um livro e destinar toda renda ao hospital São Vicente de Paulo, que é o hospital da minha terra natal. O hospital aceitou, eu entrei em contato com uma editora, apresentei o projeto, ela acreditou e a partir daí nós mandamos confeccionar os livros e com uma semana e meia o livro se pagou com as vendas. Nós fizemos uma pré-venda, né? E a partir disso todo o dinheiro que entra, toda a renda do livro é destinada ao hospital. No dia 26 de setembro nós fizemos o lançamento do livro em Araçuaí. Foi um sucesso, a cidade abraçou a causa e no dia 1º de outubro foi realizado em Belo Horizonte no tradicional restaurante de comida mineira Dona Lucinha. Muito legal, Romano. Que bacana. Que história bonita, né? Que tem esse livro. Já é por si só, a sua natureza física já é por si só uma história à parte, né? Você abre o livro, né? Com uma espécie de cordel, né? Não sei se seria um cordel, uma espécie de jogral. Muito bonito, por sinal, o texto que chama Sou Menino de Araçuaí. Escolheu essa pra começar tudo, que eu acho que é meio autobiográfico. Queria que você falasse um pouco sobre essa escolha, esse primeiro texto. Eu sei que hoje não tá mais no Vale, né? Você que é comissário de voo, inclusive, tá aí nas alturas. Como que você optou por começar falando de como você é o Menino de Araçuaí nesse paralelo com a sua profissão hoje, com a sua vida hoje? Então, Tadeu, na verdade, a escolha dos textos foi um acordo com a editora biográfica, editora aqui de Belo Horizonte, que cedeu também o seu trabalho em prol dessa nobre causa. E nós entendemos que abrir o livro com esse texto seria uma maneira de mostrar pro leitor a minha essência, né? E também de criar uma expectativa do que estaria por vir. porque, na verdade, eu ainda sou esse eterno menino de Araçuaí, né? E trazendo pra realidade, pros dias atuais, relacionada à minha profissão de comissário de voo, os valores que hoje eu detenho, solidariedade, amor ao próximo, gentileza, essa paixão por servir, eu aprendi, mesmo que de maneira inconsciente, ainda quando o menino em Araçuaí. Então, é um texto que me agrada muito, né? É uma poesia que retrata a infância de um menino que nasceu no Jequitionha e que carrega até hoje esses valores e que traz pra realidade atual, né? Durante a prestação do meu serviço, servindo as pessoas a bordo de uma aeronave, eu sinto esses valores aprendidos quando o menino em Araçuaí. Muito legal, cara. Vou emendar uma segunda pergunta aqui, aproveitando da estrutura dos textos. Queria que você falasse em especial da sua relação com o que você chama de Planalto, em alguns contos e poesias eu vejo isso, que falasse também um pouco dos textos Surra que não levei um e dois, que eu achei muito curioso. Então, Tadeu, na verdade, o Planalto é um clube tradicional da cidade, onde nós, na infância, nos reuníamos para brincar. E era um espaço bastante democrático, porque lá frequentavam homens, mulheres, loucos, malandros, pessoas da alta sociedade, pessoas que não tinham tantas condições assim. E eu costumo dizer que o Planalto foi uma escola de vida, porque lá eu tive a possibilidade de conviver com essas diferentes tribos. Um lugar assim que muito especial, muito enriquecedor na minha vida ter frequentado o Planalto Tênis Clube. Com relação aos textos As Surras que não levei um e As Surras que não levei dois, são duas histórias reais. Lá em casa, minha mãe, ela era extremamente rigorosa com relação ao horário. o que me ajudou muito, principalmente na tomada de decisão de ser comissário de voo, onde a pontualidade é extremamente importante. Com relação às Surras que não levei um, eu desci a rampa do colégio para ir para casa, um dia normal, um outro qualquer, e aí encontrei a minha tia na porta do colégio e ela olha, vamos lá em casa porque daqui a pouco eu vou para a sua casa. eu falei, não tia, vai demorar, ela não, é rápida, a gente vai lá, almoça e depois vai para a sua casa. Eu, no momento cedi, resolvi com ela e naquele tempo não tinha celular e na casa dela não tinha telefone fixo. E aí fui para a casa dela, nós almoçamos, só que aí fomos descansar e aí já na hora de ir embora eu já temia, já sabia que eu ia apanhar. E aí minha tia falou, não, você não vai, como que eu não vou se até agora eu não cheguei em casa e mãe vai me bater. E aí quando nós dobramos assim, viramos a esquina ela já estava na janela me esperando, né, para bater. Quando abriu o portão ela veio realmente para me bater e minha tia entrou na frente e falou, não, você não vai bater nele e ela tentou dar a primeira a minha tia entrou, deu a segunda, deu a terceira e por fim realmente a minha tia apanhou no meu lugar, né. Ela me colocou nessa nessa situação, mas conseguiu de alguma forma contornar apanhando no meu lugar. e com relação às surras que não levei dois, eu era um apaixonado por futebol, né, e tinha um sonho de ser jogador e assim, eu não resistia, né, a uma pelada e nesse dia na ABB, que é um outro clube da cidade, eu ia embora, esse dia eu falei, não, vou seguir o horário, né, e quando eu estava indo embora, os holofotos do campo se acenderam e aí vi uma movimentação e ia ter um jogo, né, eu já fiquei tentado, mas eu falei, não, vou embora, e aí faltou um garoto, eles me chamaram para jogar, eu não resisti, e aí entrei e nesse dia eu fiz três gols, e aí eu já, assim, eu já contava com a possibilidade de apanhar, mas, porque eu tinha extrapolado o horário, mas eu já não me importava porque eu estava tão feliz nesse dia com o feito, quando eu cheguei em casa que minha mãe abriu o portão, eu tive um, um insight, assim, de falar, mãe, não me bate hoje não, porque hoje eu joguei e fiz três gols, e aí ela amoleceu, e, né, minha grande fã, e que falava, que sonhava em me ver jogar, e nesse dia ela, ela amoleceu o coração, eu não apanhei, então, quer dizer, os três gols aí, além de me levarem à vitória, né, no esporte, e me safaram aí, de uma, né, me evitaram aí uma surra, mas são histórias que têm um tom de humor, né, e também essa relação de compreensão, de amor, é isso. Romano, uma dúvida que eu tenho e que eu acho massa, é, e eu queria comentar, é que você é comissário, né, e eu acho uma profissão muito interessante, muito curiosa, eu, pessoalmente, eu gosto muito de estar voando, e eu acho que eu crio muito, quando eu estou em trânsito, tipo, o clima do aeroporto, né, sala de espera de voo, e o clima dentro do avião, para mim, é um clima muito propício, muito favorável, a criação, né, eu crio bastante sobre, nesse período, assim, eu fico brisando muito em várias ideias, e aí eu queria saber como que é para você estar na outra ponta, né, porque você está ali trabalhando, mas também é um ambiente de muita observação, né, então, assim, você tem passageiros de todas as idades, de todos os credos, de todas as etnias, e que trazem ali muitas histórias, então, eu imagino que uma pessoa que tem muita história é um comissário, né, eu sou jornalista e justo para não ter muita rotina, e aí eu penso que um comissário também nunca tem rotina, né, você está sempre em trânsito e está sempre com passageiros diferentes, né, com alguns comportamentos meio parecidos, muitas vezes, mas com muita história para contar, então, eu queria saber como é que isso funciona para você e se está sempre em trânsito, está sempre viajando, te remete a essa saudade de casa ir ao Vale e por isso escrever do Vale, ou se em algum outro momento a gente pode contar aí com o próximo livro sobre essas histórias aéreas, como é que é essa relação aí para você. Oi, Jéssica, muito obrigado pela pergunta e por me dar a oportunidade de falar também um pouco sobre a minha profissão, que é comissário de voo. Eu sou extremamente realizado no desempenho do meu trabalho, eu acho extremamente enriquecedor a possibilidade de estar cada dia em um lugar, de conviver com pessoas de culturas diferentes, cidades diferentes, idades diferentes, é realmente enriquecedor. Eu tenho um projeto, sim, de escrever um livro sobre as histórias vivenciadas na aviação, eu sou um observador e sou um apaixonado por servir, por lidar com pessoas, é muito legal, não tem nada, por exemplo, que me realiza mais profissionalmente falando do que ver uma criança sorrindo à borda de um avião. Eu costumo dizer que o comissário de voo, ele tem que ter sensibilidade, inteligência emocional, para perceber, para servir e para encantar. e a saudade do vale ela é perene, ela é sempre, e é muito bom, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de reencontrar um conterrâneo a bordo do meu avião, então são duas paixões, o vale e a aviação. Romano, muito legal, já estou ansiosa para ler teu livro sobre tudo o que você vive como comissário, que eu acho que é bem rico, é uma experiência bem rica. Ainda aproveitando aqui o ensejo, sobre o livro, eu queria saber como é que o pessoal recebeu esse retorno, quem está ali de repente nas histórias que você está contando, como é o caso da tua tia, como é o caso do clube, o pessoal de Araçuaí, como que veio esse retorno a partir do livro? Eles leram, eles se identificaram, se viram retratados ali, como é que foi esse retorno da parte deles? Enfim, como é que veio isso para você? Como é que reverberou ou como ainda reverbera? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Jéssica, esse reconhecimento, essa identificação deles com o livro é o mais legal. é por isso que eu acho que é um projeto muito nobre, porque além de ajudar uma instituição que precisa, que é o hospital, além de incentivar a leitura, promover a cultura, desperta um sentimento de orgulho no povo da cidade e na região, que hoje pode dizer que Araçuaí tem um escritor que saiu da cidade, não se esqueceu das suas origens e hoje pode ajudar através do incentivo à literatura. então é muito legal. Desde o início a população de Araçuaí abraçou a causa, as pessoas que são citadas no livro se sentem lisonjeadas e homenageadas, eu tenho recebido um feedback muito positivo do povo de lá e o mais legal é que pessoas também de outras terras que nunca sequer haviam ouvido falar de Araçuaí também se identificam, porque o livro tem valores muito nobres, são textos leves com valores muito nobres, gratidão, empatia, gentileza, amor ao próximo, resiliência, então as pessoas independente de onde são, elas têm se identificado com o livro e principalmente com a causa, mas o povo de Araçuaí em especial tem me dado um feedback e eu sinto que eles se sentem agora representados através do meu trabalho e isso é muito legal, eu fico muito feliz e isso é o que me dá mais satisfação, sabe, de saber que de alguma maneira eu estou despertando esse sentimento de orgulho além de ajudar o hospital e incentivar a leitura. Que legal, Romano, nossa, seu projeto é mesmo assim motivador demais, sabe, a gente que escreve, que está no mundo, é bacana ver que você está aí produzindo, está pensando na sua cidade, pensando nas suas origens, está aí longe na sua profissão, mas ao mesmo tempo interligado, né, como que faz para as pessoas conhecerem o livro, como que você está fazendo essa parte de venda, né, que essa renda sendo voltada para o hospital é bem importante, a gente frisar bem isso, né. Então, Tadeu, na verdade, nós temos um ponto de venda em Araçuaí, no Museu Freixico e Lira, que é o museu da cidade, fica na rua Floriano Peixoto, 329, no bairro da Esplanada. Então, quem é de lá e da região, normalmente, vai ao museu e adquire o livro. Eu tenho alguns exemplares em Belo Horizonte. Quem mora aqui na capital mineira, eu entrego pessoalmente, quem mora em outras localidades, eu mando pelo correio. A pessoa faz uma transferência para o número da conta do hospital, me manda pelo WhatsApp, o comprovante, quem mora em BH, eu entrego pessoalmente e quem é de outras localidades, eu mando pelo correio, a pessoa paga a taxa do envio e recebe o livro em todas as partes do Brasil. Tem funcionado muito bem. Essa coisa de entregar pessoalmente, eu até gosto, porque é a oportunidade de conversar com o leitor, de contar algum caos, enfim, tem sido feito dessa forma. e para maiores informações, podem também me mandar mensagem pelo WhatsApp 31 DDD 9904 3347 ou pelas redes sociais Romano Rocha, que eu terei o maior prazer em atender e mandar o livro para qualquer lugar do Brasil. Que legal, Romano, a gente está partindo para o fim aqui da nossa entrevista, eu te agradeço mais uma vez de antemão aqui pelos seus préstimos, sua disponibilidade de Vino Rabiscos, Sinta-se em Casa, que é um podcast literário, então está bem na sua praia também. E a gente tem um quadro aqui chamado Na Estante, que é um quadro onde o nosso convidado e a gente indicam algum livro, algum livro de cabeceira, algum livro que goste, alguma coisa que esteja lendo no momento, eu gostaria de saber qual é o seu. Bom, Tadeu, eu que agradeço a oportunidade de poder falar do meu livro, de falar desse lindo projeto de ajudar o próximo através da literatura, além de indicar o meu, Um Vale que Vive em Mim, eu gostaria também de indicar o livro de uma querida amiga de Juiz de Fora, mas que vive aqui em Belo Horizonte, o nome dela é Valéria Sobral, e ela escreveu seu primeiro livro, Quem Eu Vi no Espelho, que é uma reflexão sobre o autoconhecimento. conhecimento. Eu iniciei a leitura, confesso que não o li todo, mas me parece ser muito interessante, a Valéria é uma pessoa muito querida, e eu tenho certeza que as pessoas vão se redescobrir através da leitura desse livro, Quem Eu Vi no Espelho. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Fica aqui também o meu agradecimento especial à Jéssica pela oportunidade de poder falar do livro, do projeto, e também por me permitir falar um pouco da minha profissão e desse projeto futuro de escrever um livro sobre as histórias à bordo de um avião. Muitíssimo obrigado, viu, Jéssica. Em breve, crônicas à bordo e textos no ar. Um beijo no coração. Voltamos, então, desse papo muito legal. Romano, que prazer falar com você. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Rabiscos. Convido todo mundo a conhecer o livro, então, Vale Que Vive Em Mim. Foi demais, né, Jéssica? Eu adorei. Eu adorei a escrita do Romano, adorei o Romano, adorei saber que ele vai fazer um próximo livro sobre essa experiência de ser comissário de voo. Eu adoro histórias de comissário, eu adoro voar, eu falo isso com ele na entrevista. Eu acho que é um tempo suspenso e que você tem ali infinitas possibilidades ao mesmo tempo que você está muito restrito. É meio que uma experiência de quarentena que dura menos tempo, né, graças a Deus. Mas é bem legal, assim. Eu estou curiosa por esse trabalho novo do Romano que ele prometeu que vai fazer, mas eu recomendo muito esse livro dele. Eu acho que comprando, você não só vai ter uma experiência muito bacana de leitura, mas também vai ajudar as pessoas e nesse momento ajudar um hospital é o auge do que você pode fazer pelo próximo, né? Sem dúvida nenhuma. Falando em ajuda também, vamos reforçar aqui o apoio da Jéssica que está no ar aí para o pessoal que quiser ajudar. Sim, por favor. continuar produzindo um trabalho de qualidade que ela sempre tem. Está no ar aí. O pessoal pode entrar a partir daquinha que gosta. Não tem a nobreza da proposta do Romano. É um pouco mais egoísta porque é para ajudar eu mesma a me manter e vou destinar 30% para outros artistas e comunicadores que também foram afetados pela quarentena. Então, não finge que não está vendo, não. Doa lá a partir de R$2,00. Todo mundo tem R$2,00 e pode salvar a quarentena de muita gente. Então, vale fazer isso. É isso aí. E vamos finalizar o episódio com o nosso Na Estante. Qual é o seu Na Estante de hoje, Jéssica? Eu estou relendo o Mulheres Difíceis da Roxane Gay que é uma autora de origem haitiana que vive nos Estados Unidos. É uma mulher negra, gorda e que escreve sobre vários temas que atravessam o feminismo, atravessam a gordofobia. Então, tem muito a ver comigo. É um livro que foi publicado pela Globo, pela Globo Livros. Eu recebi ele no ano passado. Eu já li, mas eu estou relendo porque eu quero fazer uma resenha. É um livro de contos e é muito incrível. Eu vi a Cidinha da Silva que já passou aqui com a gente falar sobre esse livro. A gente conversou um pouco sobre ele e eu falei vou pegar esse livro para reler. Então, eu peguei ele e estou relendo. Estou dando essa mergulhada nesse universo dos contos de uma autora que é bem bacana. A Roxane Gay, né? Isso. Legal demais. Eu estou lendo, eu terminei de ler, li rapidinho. O Vamos Comprar um Poeta do Afonso Cruz já deixando um spoiler aqui para o próximo episódio que vai ser o nosso convidado. Sim, a gente vai gravar com ele. Vamos trocar essa ideia com ele. O livro é ótimo. Foi publicado pela Dublinense. É muito bom esse livro. É um livro que eu já queria ler desde que ele comentou desse livro e foi um dos primeiros livros que ele escreveu. Eu fiquei obcecado. Eu falei eu preciso ler esse livro e eu fiquei muito feliz com a escolha da Dublinense. Foi publicar ele. É uma distopia. É um livro super curtinho, mas super delícia de ler. Ele é engraçadíssimo também. É, ele é ácido, engraçado, irônico e ao mesmo tempo triste. E ele traz um paralelo com o que a gente está vivendo com a questão da economia. A economia sobreposta à vida. Então, você abriu o comércio em prol da economia. E daí? Com falas do Bolsonaro dizendo e daí? Quer que eu faça o quê? Se morreu seis mil pessoas de Covid. Então, tem muito a ver com isso. Onde perde-se a poesia do cotidiano em razão dos números, em razão de uma economia que, sei lá, economia para quem, economia de quê, de quem, a quem atende esse interesse. E o livro meio que discute isso tudo de uma maneira muito lúdica. Muito legal. É um livro que se lê muito rápido e curtinho. E vale para todas as idades, né? É um livro que vale para qualquer idade, assim. Não tem uma coisa, tipo, ah, é um livro só para crianças ou é um livro só para adultos. Não, é um livro que, meu, qualquer pessoa pode ler e se deliciar com ele, né? Mandar um beijo para o pessoal da Dublinense, que é a editora do livro. Especial pelo Gustavo e sempre querido com a gente. Eu quero mandar um beijo para o Afonso Crush, do Brasil. O Afonso Crush. Que caralho, a gente, então. O Afonso que vai estar aqui com a gente e mandar um beijo para a Dublinense, que atendeu em nosso pedido, enviou o livro e, enfim, atende sempre. É super parceira. Obrigada, meninos da Dublinense. Obrigada, Afonso, também. E obrigado, Romano, que veio aqui e contou essa história massa. É isso, Jéssica. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio. Terça que vem, a gente volta com o Afonso Cruz. Vamos comprar uma poeta. Quero deixar um beijo, então, para o Romano. Mais uma vez, Romano, obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns pelo projeto. O pessoal que quiser comprar, está aí no link abaixo, escrevendo todos os passos e todos os contatos do Romano. Beleza? Perfeito. Beijo, Romano. Comprem o livro do Romano e ajudem no Apoia-se, porque ajuda o podcast a continuar também. Então, eu boto o link lá. Está tudo rodando já. Pode deixar. Então, tá bom. Beijo, gente. Beijo, Jéssica. Até. Boa tarde. Tchau, tchau. Beijo.